Toma, 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 eita pegou, é forte hein, eita, eita pegou, ptero voa, caraca velho, olha o torpor Opa, salve, salve galera, beleza, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série de Ark Primal Fear E galera, hoje vai ser um dia insano mano, por que vai ser um dia insano vagante? Tá na hora da gente já providenciar gente, nossa plantaçãozinha tá, porque mano, já chega de ficar sendo humilhado aqui A gente tá aqui com nossa casinha aqui mais simples tá, e conseguimos é que manter ela já tem um tempinho Ainda bem né, já tem um tempo sem ser destruída tá, e também cara, já temos bastante ovinho, bastante produção aqui na nossa Soul Terminal Olha isso, de ovo toxic galera, tá top pra caramba mano Vamos então gente, partir aqui pra evolução, como assim vagante? Primeiro, eu quero, logicamente, domar uma criatura que seja herbívoro, tá, pra nos ajudar a pegar aqui um pouco de frutas e tudo mais Que a gente vai precisar, não frutas, mas sementes, tá, que isso vai ajudar bastante a gente E pode ser até um trike, qualquer coisa gente, só pra pegar essas frutas aí Porém, em meio tempo gente, eu tenho vontade de tá pegando uma criatura já modada né gente Ou seja, um bicho aí toxic legal né, ia ser bem interessante mesmo Porém eu tô sem cenoura também cara, então a gente vai ter que apelar aqui pra pegar uma criatura simples Exemplo, esse trike aqui, vamos pegar aqui o nosso Noxus piteiro né, a salvadora Vamos desmaiar com ele mesmo, porque cara, piteirinho aqui gente, é insano né véi Aí ó, boa, essa aqui dá pokebola, receba, receba, maravilha, bem facinho cara Duas pancagens, a gente já desmaiou um trike aqui, 360 tá ótimo, ele vai pegar o que eu quero né gente Já vai ser útil, vou dar aqui um time helper pra ele né gente E frutinha que era pra ter, eu não tenho, acho que eu deixei guardado as minhas frutinhas Mas essas frutinhas eu pego aqui de boa na mão Mas galera, antes de tudo mais nada, já quero pedir aquele like zerenção aí Que vai ajudar demais aí o mano vagante Aí com o canal tá, bora bater aquela metazinha suprema gente Que eu tô pedindo a vocês de 500 likes Por favor gente, bora lá, eu sei que vocês conseguem Todo mundo deixando like aí, apoiando aí, contribuindo com a meta Com certeza a gente chega nela véi, vamos que vamos gente Então, bora lá, vamos domar esse trike para a gente poder É simplesmente formar essas sementes cara, que eu tanto quero Maravilha, coloco isso aqui e dá isso aqui pra ele Que ele já vai tá sendo domado aí com facilidade Sela de trike né gente, ó, pra fazer a sala de trike aqui Só falta couro, infelizmente eu acho que não dá Ah, deu pra puxar daqui, boa, maravilha Puxa aí e só faz aqui a selinha de trike E espera ele literalmente levantar agora né Ele vai comer aí 32 vezes a major berry, tá Sem muito, é, sem muito esforço né gente Stigma Lock ele não farma, é, o matinho Então não dá pra gente ter ele né Infelizmente né gente, porque é um bichinho mó bonitinho Cara, muito bonitinho Tá, olhando aqui a gente já vê ali na frente Um Noxus Raptor Apex de Lofossauro, caraca velho Nossa, Noxus Raptor, legal hein velho Legal pra caramba, porém eu acho que não vai ser melhor que o nosso piteiro Nem a pau né cara Olha só, falando em nosso piteirinho Tá aqui ó, outro Noxus piteiro cara Tá bem recheado de criatura gente, o servidor Tá bem recheado mesmo mano Enquanto a gente espera o carinha lá levantar né gente Bora tentando fazer um Olimpo aqui derrotando algumas criaturas Bora, eu vou pegar aqui o nosso Noxus Alossauros cara Que ele é o mais forte aqui, digamos assim Apesar que eu acho que o meu lobo cara Meu lobo acho que é mais forte gente, na boa Eu acho que o meu lobinho é mais forte Toxic da Iruwu Ele já deve estar dando aí uns quase 6k de dano gente Sem brincadeira aí, tá bem fortinho mesmo Então bora upar ele aqui E vamos ver ó, tem um Dodô ali ó Toxic né gente Não precisamos mais deles né A gente já tem bastante Ovo Tóxico Então não precisa Bom, ele tá dando 4k de dano vai Quase, aí 5k Tá dando 4k Eita pega O bicho aqui dá 6 hein Tá bem é um Fable né gente Queria o que? Vamos acabar com ele aqui ó Antes que ele acabe com a gente Boa Que a gente pega um loot muito bom aqui do Fable né gente Olha isso Olha esse loot cara Vai zoando né Loot Premium cara Loot Premium Que não é qualquer coisa não Olha esse rifle Eu vou pegar esse rifle com toda certeza Com toda certeza vou pegar esse blueprint aqui né Muito bom Agora é o seguinte Com tudo que eu peguei aqui Eu peguei umas poções de experiência Se eu tomar essa poção eu upo bastante Olha eu upei bem aqui cara Pra nossa velocidade É isso Tá ótimo E o Lobinho né Vai ficar show de bola aí cara Cada vez mais levels e poder Com certeza o Trike já levantou Bora lá pra gente pegar O que eu tanto quero né gente Que é os frutinhos né gente Fruta, fruta Pra gente poder fazer a nossa plantação Olha ele já tá atacando alguma coisa ali Inclusive né Ou morrendo né Olha ele acabou de derrotar aqui Acho que alguma Um Raptor Acho que foi isso hein Isso mesmo cara Olha lá o Raptor Ah não O Sting Moloch velho Mano O Sting Moloch é bravo Nunca que eu ia Imaginar o Sting Moloch bravo aqui cara Nada a ver né Que é isso cara Isso me pegou de surpresa De surpresa mesmo Caraca Pera aí Ai Ai Tá só bugado Bora lá Trikezão Bora farmar nossas frutas Ótimo gente É o seguinte Eu vou tá upando aqui nele É um pouco da velocidade Tá Que ele tá bem lento Tá gente Tá lento pra caramba E isso não é legal né Aí ó Boa Agora já dá pra A gente sair ó Ó Cara a facilidade que vai ser pra ele pegar uma semente de De cenoura De tudo Mas é mil vezes mais alto do que a gente pegar na mão né cara Bora ver se ele já até pegou Cara incrível como não né Mas ok jogo Tá certo Aí ó Vamos pra cá Eu tô com medo de algum bicho Ó A semente de cenoura já veio Maravilha Ó Vamos continuar vindo aqui Cara Tá faltando mata hein Ó Mais semente de cenoura Boa Vamos tentar pegar logo Semente de cada coisa Cara Vai ser bom Semente de limão Boa Agora só falta de batata E de milho Ó lá ó Semente de milho já veio Boa Boa Bora lá Só falta a de batata Que geralmente sempre é mais fácil de vir né Ó lá ó Boa Vamos lá mano Vem essa semente Caraca Só falta de batatita Batatita Ah mano Sacanagem Não vai vir a de batata Que isso A de batata tá mais hard de vir Não tem nem sentido Ó Só não vem a de batata gente Só não quer vir a de batata Que isso Ó lá ó Vai Batata Mais cenoura Meu Deus A gente precisa da batata Aê Amém Sai Stig Moloque Vacilo Seu Ó Caraca Sai daqui Bichinho chato Aê Boa Já era gente Já pegamos a semente de batata Agora a gente tá feliz da vida Ó Sementes aqui de tudo que eu precisava Cara Perfeito Agora só fazer a nossa plantaçãozinha Tá gente Que vai ser relativamente fácil né Porque ó Eu tenho esse machadinho super top aqui Cara ó Que a gente farma aqui com ele Insta qualquer coisa Olha isso Isso aqui é um farm Destruidor A gente tem um farm aqui infinito Tá Apesar de que eu tenho recurso já na base Então não é pra faltar nada Absolutamente aqui Pra gente construir Tá Bora construir isso gente Aqui em cima mesmo Bem de boa Bem tranquilamente Tá Ó Sucesso Aqui é perfeito mesmo Eu acho que é Ah é Vou fazer aqui mesmo gente Já tá ótimo cara Apesar que aqui tem umas pérola de sílica Mas Cara Não vai impedir elas de nascerem aí Eu acredito Fabricação é Bora lá É Pipi né Pipi Isso aqui ó Maravilha Quero fazer um destes Boa Também quero fazer O pipi Que é Daquele em pé Boa E também quero fazer As torneiras Cara E vou fazer um destes daqui Maravilha Cara Com isso aqui Já é sucesso na vida Agora o que é que eu quero fazer Os crop gente Mas pra fazer os crop Eu já vou colocar aqui Umas fundações Tem algumas fundações ainda comigo Então vou colocar aqui Tipo umas fundações Depois eu coloco os crop aqui Ó Um aqui Dois Aí Três e quatro Maravilha Vai ser quatro plantações Eu acredito que isso aqui vai ser suficiente Deixa eu recolher isso aqui primeiro Tá E tentar fazer Um esqueminha mais Organizado aqui ó Vou pegar aqui o pipe Boa Vai ficar exatamente aqui Ô amigo Deixa de balançar aí cara Obrigado E vamos pegar aqui os crop agora Crop Ó Dá pra gente fazer os crop aqui ó Desses aqui são muito bons Tá gente Vou fazer eles tá Ó Só precisa fazer quatro mesmo né Eu fiz dois Faltou recurso Então puxa Faz mais um Puxa Faz mais um Maravilha Quatro Vamos colocar eles aqui ó Dois Três E quatro Olha que coisa linda né gente Perfeito E agora a gente vem aqui E coloca esse pipe né gente Que é em pé Ó A gente coloca ele aqui E agora puxa ele pra frente gente Com esse X aqui ó Olha que coisa incrível Perfeito Ficou muito bonito não Mas dá pra usar aqui E a gente coloca aqui Uma torneguinha aqui no meio Que vai tá regando tudo Olha lá Água Água Bora ver Bora ver Bora ver Vai ou não vai Aê Olha isso cara Sucesso mano Pra fertilizar a gente vai precisar de fertilizante Normalmente né cara Mas pra isso cara A gente vai precisar de um Dugby aí Pelo menos mano Que aí vai ser top Enquanto isso cara Enquanto isso a gente poderia bem pegar Ó Sai pegando uns cocôzinhos por aí cara Pra ver se Não dá boa né Ó A gente andando aí pelo Pelo mapa A gente apertando o G A gente sai pegando uns cocôzinhos aí Pelo mapa Tudo cara Também pega uns ovos aí Algumas coisas Mas eu acho que os bichos Não vão agrar em mim pegando Se eu pegar com o G Tá E é isso cara A gente vai ter que fertilizar com cocôzinho Por enquanto tá Porque infelizmente Cara Não tem muito o que eu fazer Mano É só ser feliz aqui Boa Vamos subir aqui Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa Ó É Não tem mais né Aqui em cima não vai ter Porque não tem criatura viva aqui em cima Pra Nos dar É Aqui eu não tenho como fazer Tá Não tem como fazer cocô Mas eu tenho como fazer fertilizante Eu acredito gente Ó Vamos fazer aqui o Preserve né O Bin né Acho que é isso Preserve Bin Maravilha Craftando ele A gente consegue tá Produzindo aqui um pouco de Fertilizante Com o que? Com apenas É Fezes né gente Ó Três fezes E palha A gente vem aqui e puxa a palha E rapidinho ele vai fazer esse Fertilizante pra gente Tá Porém é aquela coisa É só um fertilizante Por três fezes E eu não tô tendo Tantas aqui agora No momento Tá Então eu tenho que sim Pegar um Dagby Pra gente É Fazer isso automaticamente Tá gente É Fertilizante automático Eu acho que os bichos aqui Ficou puto comigo Eu acho que eles ficaram Só acho gente Mas tudo bem Desculpa amigos Eu só precisava De fezes Aqui ó Tipo aqui Mais fezes Mais fezes Tá vendo gente Ó Olha lá Mais fezes aqui Peguei Cara Muito bom Tem mais aqui ainda Perfeito Olha isso Sucesso na vida Sucesso na vida E agora a gente E agora a gente vem aqui E simplesmente Sai depositando aqui Ó Ó Vamos dividir aqui Por igual Boa Aí aqui Boa Bora lá Vamos dividindo Coloca aqui Acabou Maravilha E agora a gente Simplesmente semeia Aqui com a nossa semente Maravilha Aqui já foi a semente De limão Vamos colocar aqui Agora a próxima semente Vai ser a de Milho Boa Aqui vamos colocar aqui Semente gente De batatinha Ou de cenoura Aí ó Cenoura E por fim Batatinha Cara Perfeito Mano Já era Plantação gente Já foi concluída hoje Agora é o seguinte Eu queria uma criatura Que mais Ih Rapaz Cara Isso ali Ó 51 mil de vida Cara Cara Pior que isso aí Com certeza Se ele me dá um hit Gente É pra É pra 10 mil de dano Cara Então Eu não tenho criatura Pra derrotar isso ali Não velho Eu só não tenho Criatura pra derrotar Isso ali Só isso O nosso Noxus Alossauros Eu nem lembro Qual o dano Que ele tá dando Tá Nem lembro mesmo Qual é O nível de pancada Dele Aqui velho Ó Deixa eu pegar aqui Esse estigmoló Aqui ó Cara Ele dá 3k Gente É mais fraco Que o nosso lobo Velho Ou seja Os toxis São mais fortes Que os noxus Beleza gente Então cara Não dá pra gente Enfrentar aquele Parasauros ali De maneira nenhuma Então a gente Tem que evoluir Tá Pra evoluir A gente precisa O gente É Pegar a criatura Tóxica Né gente Pegar uma criatura Tóxica Legal Pra gente Poder se defender Vamos pegar A salvadora Pra gente Poder voar E ser feliz Da vida Bora lá Salvadora Vamos embora Porque eu quero Tentar ir lá naquela Plantação de cenoura Que eu tinha Lá no início Pra ver se a gente Consegue pegar Alguma cenourinha É gente Vocês acreditam Que quando eu cheguei Que eu ainda Consegui catar Aqui ó Peguei já Do meu piteiro Aqui 28 Mano Dessas criaturinhas Maravilhosas E olha só O que tem aqui Gente A gente só não viu O level dele Mas ó Ó level 80 Legendary Pegasus Olha que bicho legal Né mano Muito bacana Pena que é level Bem baixo E também a gente Não ia conseguir Domar ele Pra se dar Especial Kibble Né Caraca Eu não tinha visto isso Cara tem um demônio Que para sauro aqui Quase que a gente Vai de F ali Vai de vacilação Vai de vacilação E esse dourado ali Nossa O bicho tava bugado Vocês viram que ele tava Dourado ali Estranho né Nossa Quanto Dodô Vacila ali Véio Quanto Dodô Explosivo Né Isso ali é o que É um abissal Olha isso Cara Que da hora Mano Muito legal Né gente Olha o necrotic Né É Esse Do Gente Esse necrotic Dodô Ele pode destruir Com nossa vida Cara Fácil Fácil Velho É A gente não tá tão Perto de casa Tá gente Realmente A gente mora um pouco Longe Desse Outro local Que a gente Decidiu morar Né Então É Vai demorar um pouquinho Pra gente chegar lá Mas eu vou fazer aquele corte A gente Fazer as Kibbles Tóxicas Lá pra gente E ser feliz Da vida Maravilha Gente Cá estamos na nossa Linda base Tá Piteirinho Vem cá Tá Eu não confio Tá deixando ele Solto ainda Tá gente Porque o negócio É perigoso E aqui A gente vai precisar Fazer outra Primal Smith Mas eu já tenho Recurso Tá É Primal Smith Com certeza Tem um recurso Aqui pra Tá fabricando Ela Olha só Que coisa mais Maravilhosa Vamos já Colocar ela aqui A gente já tinha Perdido uma Dessas Né Gente Boa E agora sim Vamos fazer a Toxic Aqui Cara Era o que a gente Tanto queria Deixa eu só Colocar aqui Alguns recursos Aqui dentro Cadê a minha Cenourinha Cadê a minha Cenourinha Tá aqui ó Maravilha Vamos puxar aqui Pra fazer O máximo possível Cara Tá faltando o que Ué Ovo É mas eu tenho ovo Ah gente Ele não puxa o ovo Olha isso Aí me quebra né Mas eu tenho os recursos Olha lá Cara Que Que isso Que tá acontecendo O ovo tá aqui Cara Tem o ovo E ele não puxa o ovo Daqui Velho Olha isso Aí me quebra Aí você me quebra Poxa Que sacanagem Cara Então bora levar né Fazer o que Cara Mas por que Que não tá puxando Que estranho Que coisa bugada Oxi Aí ó Toma então É isso que você quer Ovo Tá aí ó Tem ovo aí ó Puxa 10 aí Pra fazer Olha isso cara Ele não puxa Ele não tá dizendo aqui ó Ah tá faltando Item sim cara Só que não tá falando Qual é Não tá falando Qual é Ué Ovo de dinossauro Como assim É É É estranho pra caramba Isso Bugou Tudo Minha mente agora Tá Pera aí Olha lá ó Cara Pior que É porque ele não tá puxando Os ovinhos mesmo Será que Acho que dá pra fazer Até mais Que isso tá Mais que 10 Só que eu não vou fazer Mais que 10 não Porque eu acho que não vai precisar Tá gente Eu acho que não vai precisar Então Esquece Vamos continuar pegando aqui tudo né Cara Toxic Keebles Toxic Keebles Aqui é sucesso cara Muita Toxic Keebles Cara Na boa Eu acho que eu vou deixar fazendo aqui Um pouquinho mais cara Pode ser que a gente necessite aí né Vai que precisa cara E a gente tem Ah mas eu não tenho muita cenoura né Ah Cenoura acabou Com certeza Não vai ter cenoura pra isso Tanto de Keebles não Né Eu não tô rico ainda de cenoura Aí ó Boa Já tem um Keebles suficiente Pra gente achar uma criatura legal Pra gente cara Então vamos procurar agora E ser feliz né gente Nossa plantaçãozinha ali Já já vai começar a Nos render alguma coisa Tá gente Com toda certeza E isso vai ser Muito bom cara Olha aí ó Já tá grande já ó Já deve tá Frutificando né gente Olha só que coisa mais maravilhosa Ó Eita Ó lá já Me rendeu aqui ó Já ó Tá vendo ó Ó a coisa mais incrível gente Tá uma maravilha aqui ó Rendendo muito já E ó O Dodôzinho aqui já me rendeu aqui Mais um pouco de fertilizante ó E eu acabei de pegar As coisas da minha plantação Sem querer aqui tá Enfim Tá bom velho Aí ó Maravilha Já fertiliza mais aí Cara Que é pra gerar Que é pra gerar muita Muita frutita Pra gente E agora Simbora daqui né gente Simbora daqui Vamos procurar aqui Uma criatura top Pra gente Domar aqui Um Toxic legal E eu já tenho até Ideia do que gente Então ó Vamos pro deserto Porque eu tô afim demais De domar essa criatura tá E eu acredito que só tem ela Na classe Toxic Então a gente tem que Aproveitar isso tá Não sei se vai ser tão forte Mas a questão é A originalidade Dessa criatura tá gente Bora que bora Lá pro deserto Que vocês vão ver Que criatura é essa Que eu tô falando Chegamos aqui no deserto gente E olha Vamos procurar a criatura Que eu tanto falei Eu acho que já achamos hein É isso aqui na frente gente Ó A Toxic Tarantula Isso mesmo gente Olha só que da hora Cara Eu não sei se tem Alpha Tarantula Tá gente Então É por isso que eu falei Sobre a originalidade Dela ser Toxic tá Eu acredito que ela Só tem até a Toxic Então vamos procurar Uma bem legal Pra gente aí Que vai ser show de bola Mano Ó Tem uma ali ó Tem outra ali ó Ah level 100 Cara Não é possível que eu não vou Encontrar uma level bom hein A gente tem que tomar cuidado gente Que o deserto Não é Fluxy Shady não Se a gente vacilar aqui A gente vai de F Ok Aqui Só tem Tarantula normal né Tarantula Tarantula Eu quero uma Toxic Tarantula Insana Jogo Cara Só que tá hard hein Cara O tamanho da cobra Da Alpha Titanoboa Ali não tem Então Toxic ali também Cara Mas não é aquilo Olha lá Olha lá Gente Ah level 100 de novo Aí não jogo Aí não jogo Aí você me quebra Um Demonic Sai Eita Pega Sai de mim Sai de mim Véi Ih Celestial Caraca É como eu disse gente O deserto aqui Não é Fluxy Shady não Toxic Tarantula 240 Caraca Que raiva 220 100 Ah mano Aí não né E agora tem uma Fênix Eita Pega Sai fora Os bichos querem me atacar Gente Sai daqui Véi Vou embora Os bichos Tá loucaço Aí véi Eu tô longe Noxios Noxios Mantis Caraca Noxios Mantis é diferentona Diferentona Tá Eu só queria achar uma Tarantula Pra gente É difícil o jogo Toxic por Mundo Scorpios Não aranha Normal é feia Ah Aqui ó Tarantulas Será que tem alguma Toxic Ai cara Que isso gente Não existe mais Aleluia Gente Encontrei aqui Ela gente 540 Pensei que eu nunca Encontrei esse bicho Pelo amor de Deus Só que Tem um bocado De bicho ali Rodeando Eu tô com medo Vou dar aqui Uma pancada nela Ela tem 42 mil De torpor Então a gente tem que Ser rápidos aqui ó Boa Mais uma pancada nela Mais um ela vai cair Tá gente Mais um ela cai Beleza Porque a gente tá no deserto A gente não tá em casa não Então aqui não é brincadeira não O quão mais rápido Eu sair desse lugar Melhor pra gente Tá Ó Sai 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 Seu vacilo Desmaia Desmaia Boa desmaiei Aí Ó lá Ó lá Ó A gente para um minuto No deserto E mil e uma criaturas Vem nos atacar Então é melhor a gente Correr daqui Beleza Já desmaiei aqui a taranta Vou até pegar o piteiro Aqui pra não dar ruim Boa Olha que coisinha legal Gente Puta vida Ela é muito legalzinha Duas quibles É o que ela come Tá E eu vou Já dar essa Tem me Puxa aqui pra ela Aqui ó Vai lá minha filha Boa Doma aí Pega ela Sucesso Sucesso gente Já vamos sair pra farmar Com ela com toda certeza Tá Ó o bicho vai querer Me atacar aqui Dá licença né amigo Aí não Eu queria tentar Gente É A salvadora aqui Pegar duas Cara Porém cara Foi difícil de achar uma Que ainda era duas né Eu vou tentar sair Nessa mesma direção aqui Pra ver se a gente Dá sorte né De achar outra Mas é bem hard É bem hard Cara Vamos pra cá Ó Mais uma fênix ali Beleza Aqui Ó lá Ó o tarântula Essa ali Ó lá Outra toxic Ó 380 Tá vendo gente Ó 380 Foi quase Foi quase Foi a melhorzinha aí Fora 500 Que a gente achou Mas essa daí Também não vale a pena Pegar não Cara Não vale a pena Cara Não vale Não vale Tá Se tivesse como pegar duas Seria perfeito Tá gente Aí a gente faz Um filhotinho De tarântula Cara Acho que ninguém Nunca viu um filhotinho De tarântula Bora ver Cara Que bizarro Vai não tem Só não tem Cara A tarântula Tá sendo o bicho Mais hardcore De se encontrar Aqui do deserto Tô te falando Gente Ó A gente já rodeou Praticamente Do deserto Velho Eu não encontrei Mais tarântulas É Vamos ficar só com Uma por enquanto Depois gente Se ela for bem legal A gente Tenta Ó o Noxus Noxus Anquilo Vai zoando Até um Anquilo Vocês podem ter Pra dar torpor Cara E vocês Aqui ó Achamos gente Mas olha o nível De dificuldade Que tá pra pegar Essa tarântula Aqui Cara Caraca Velho Tá ridículo Velho Isso aqui Tá muito difícil Pra gente pegar ela Aqui velho Tá muito difícil Será que o pter Pega ela na pata Eu acho que não pega Hein gente Eu acho que não pega Gente Na boa Sendo sincero Eu acho que ele Não pega ela Na pata E tá muito difícil Pra pegar ela Aqui cara Tá tipo Muito difícil Pegar ela Aqui velho Ó vou tentar Vim mais pra cá Pra ver se a gente Deixa as coisas Mais fáceis Ó Eu tô atraindo Elas pra aqui Isso é ótimo Daí a gente Tenta pegar uma E é isso Cara Sucesso Feliz da vida Aqui pegando Uma dessas tarântulas Ó Boa Dá aqui o ataque Em todo mundo Né É o que É o que conta E é isso Mais um ataque aqui Maravilha Acho que uma Foi derrotar aí Não não Na verdade Eu não derrotei ela Caraca velho Eu simplesmente Tô dando Torpor nas três Ao mesmo tempo Aqui velho Toma Ó Uma já desmaiou A mais fraquinha Né Vai Piteiro Boa Eu vou na pancada Aqui ó Toma 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 Eita Pegou Ela é forte Eita Eita Pegou Piteiro Voa Caraca Velho Olha o torpor Vai zoando Vai Cadê a aranha Velho Ué Cadê a aranha Ela tá aqui Boa É isso Cara Ela é boa Pra caramba Velho Vai Vai Ah mano Piteiro Só faltava mais uma Coisada nela Ela tá fugindo Então Dá pra gente Bicar Bica 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 Aê Boa Velho Mano Que bichinho da hora Essa daqui vai de F também Vai escapar não Vem cá Vem cá Tarântula Vacila Maravilha Velho Muito bom Tarântulazinho Ah tá de sacanagem Será que eu prendo isso aqui Na boleadeira Aranha Toma Olha lá Ela me prendeu É uma Nojenta E ainda tem outra Vindo ali Ah velho Tá de sacanagem Que eu errei Jogo Sai Oh Eu só quero domar Meu bicho aqui Velho Temi potion Vai Uma Duas Toma Aí ó Só isso que eu queria fazer Obrigado Aranhinhas Obrigado por me deixarem Feliz Aê Agora a gente só vai domar A nossa aranha ali Ela come mais de duas Né velho Puta que merda É É mais ligeiro Boa Deu tempo gente Deu tempo hein Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê meu mouse Eu peguei ela gente Pelo menos isso Cara meu mouse foi aqui Pra tela Pra outra tela do monitor Ué Ah tá de sacanagem Vocês vão Não vão me matar Ô amiga Volta aqui Isso 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 Obrigado Muito obrigado Velho Ô bichinha Mano Ah tá Que fuleira Olha só Que coisa mais linda Gente Um casalzinho De toxic Tarântola Velho Mano Isso é muito legal Vai até ativar Já o acasalamento Delas aqui Velho Caraca Eu nem tinha parado Pra pensar Se era ou não Era um casal Né gente Mas é um casal sim Cara de toxic Tarântula Ô coisinha legal Né mano Era isso que eu queria Velho Olha isso Cara isso aqui é muito Muito da hora Mano Tarântulazinhas aqui Agora a gente tem Essa criatura bem legal Com certeza ela deve Dar um torpô bom Hein gente Ela deve ser boa Pra dar torpô Olha lá ó Maravilha Ela deve ter botado Aqui o ovinho dela Olha lá o ovinho dela Que doido né gente Beleza Aqui ó Vou deixar fazer Mais um ovinho aí Que é pra gente Garantir que venha Um filhotinho bom Tá Cadê o ovinho dela Velho Qual é o ovinho dela Aqui Ué Toxic Tarântula Não tô encontrando Cara Eu peguei Não peguei Ai Ah esse aqui Cara Nossa parece um ovo De dodô Ai me quebra né Obrigado minha filha Tá bom Amiga Chega 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 Pera Aê Tá bom Calma Oxe Aê Só dois ovinhos Tá ótimo Cara Dois ovinhos De Toxic Tarântula Fica aqui no cantinho Beleza Só esperar eles incubarem Aqui depois a gente Ver isso tá gente No próximo episódio Filhotinho de Tarântula E também Como é que vai se sair Essas criaturas maravilhosas Tá gente Ó Foi top demais o vídeo de hoje A gente já conseguiu Nossa plantação Então vamos aqui Essas criaturinhas muito Versáteis e da hora Gente Olha só Cara é muito legal Mano Então o próximo episódio Vai ser top demais Gente Vamos sair com as Tarântulas E com o filhotinho de Tarântula Vai ser top pra caramba Então não esqueça Aquela meta de 500 likes Gente Deixa seu joinha Que ajuda demais o Mano Vagantoso Se inscreve no canal Se não for inscrito E valeu falou Fui Maninhos Tchau 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 Tchau